A prefeita de Juiz de Fora, Margarida Salomão, recebeu de presente uma camisa do Atletique Clube entregue pelo jogador Loco Abreu, minutos antes da partida contra a equipe do América, que aconteceu às 19h15 no local. Botafoguense declarada, a prefeita agradeceu o presente, relatando a emoção de encontrar o ídolo glorioso que entregou a camisa com o simbólico número 13, também usada pelo uruguaio em toda a sua carreira. Uma grande fã sua, não me esqueço do seu old cavadinho para cima do Flamengo. Uma lembrança gloriosa. Obrigado. Após o pedido da equipe de São João del Rey para realocar o jogo para a cidade, a prefeitura de Juiz de Fora vem trabalhando desde a última semana para sediar esta partida no estádio municipal, realizando, entre outras funções, a manutenção do placar, do gramado e das cabines de transmissão. Desta maneira, houve um trabalho compartilhado de várias secretarias para a gente ter hoje esse campo, esse estádio, esse aparelho, da maneira que ele está. Eu acho que isso demonstra um comprometimento da atual gestão municipal. É um intervalo de uma semana. Nós fizemos muitas coisas aqui dentro. Em conversa com os dirigentes do Atlético, Margarida foi agradecida pelo êxito atingido no preparo para a partida de hoje, deixando as portas do estádio abertas ao clube. É possível trabalhar junto, com outras cidades, com vários eventos. E eu aproveito também esse momento para falar que o esporte, ele é um vetor econômico. Obrigado. 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 Obrigado.